Fala galera Vamos iniciar mais um vídeo aqui agora Minha família Estamos aí Tentando mais uma vez Pegar os peixes Acabamos de Descer de um pesqueiro que a gente já tinha Começado a pescar Estamos aí com o nosso amigo Sérgio de Helios Um salve galera Para a galera de Helios Carlão Salve para o Carlão E a galera que está pedindo salve Eu tenho que anotar no papel Pessoal de Sergipe Salve Salve também Para o pessoal de Santa Catarina Guarapari Salve para o pessoal do Rio Salve São Paulo Vamos tentar aqui Parece que bateu pela uma piaba aqui Vamos ver aí Ó Opa Por irmão Por irmão Opa É a tainha monstro Aí galera Só foi falar com vocês Ó As tainhas Que absurda apareceu Ó Aí ó Vocês me deram foi sorte Não estava pegando nada Mas agora Vai ser progresso Que vocês vão estar acompanhando aí Todos os lances aí Que vai vir peixe Tá bem E os lanches Os lanches também Que não vai ter também Para o pessoal falar Que a gente soltar para pegar peixe Valeu E agora Eu queria pedir desculpa Para vocês galera Em momentos de emoção Quando a gente pega o peixe A gente às vezes Acaba soltando palavrão Peço perdão aí Para o pessoal evangélico Pessoal de crença Que não gosta De xingamento A gente vai estar Fazendo essa melhoria aí Para estar Parando de xingar Nos próximos vídeos Vocês não vão ver mais nenhum xingamento Que Deus quiser Valeu E agora vamos sair Para mais um lanche aqui E o nosso amigo Sérgio Parece que pegou uma piaba Pegou Sérgio? Não pegou não Vai pegar Vamos lá gente Arrumando a tarrafa aqui Arrumou Virou a mão aqui em cima Pegou o chumbo aqui Pano A tarrafa retinha O chumbo Solta A tarrafa solta Agora o seguinte Balança Para frente Para trás Chama Valeu Vamos ver se vai Tirar alguma coisa aqui Tem muito peixe correndo Muito peixe Aqui galera Tem um escrito Tem um escrito Lá de Ilhéus Que falou o seguinte Uma mulher Falou para mim Puxar a tarrafa devagar Quando eu tiver peixe Essa dica Cabe-se Quando a tarrafa tem peixe A gente que já pega um tempo de tarrafa A gente sabe quando tem mais de um peixe E quando o peixe não está ensacado Está no pano A gente tem que puxar um pouco mais rápido Senão ele acaba rasgando Então a gente puxa mais rápido O peixe não dá chance dele fugir Mas mesmo assim Às vezes Acaba fugindo Mas aí É sorte Pescaria é sorte Vamos lá para mais um lança Mostrar eu armando a tarrafa para vocês Para vocês Ficar na dúvida Vamos lá É o que? Quente Vou jogar esse lança aqui Vou falar para vocês Sobre mais onde a gente pesca Nosso amigo vai Samir a tarrafa lá Samir Bonito aí Diz o pessoal de Ilhéus Falou Joga uma pedrinha aí Joga uma pedrinha Ó Fudiu em cima dela Vê se vem Está rasinho galera Vamos ver Vamos ver Gente Muita gente está perguntando O estado que a gente pesca E o local A gente mora No Espírito Santo Vitória Aqui se chama Canal de Camburi Se você pesquisar o nosso estado E pesquisar Canal de Camburi Você vai ver um Percurso imenso de água Que é o lugar Que é onde a gente pesca Aqui Encontra Mais para cima Rio acima Tem os lugares Que se encontra Com a água doce Que é o Rio Santa Maria Rio Jucu Tem vários braços De rio E aí Às vezes A água mistura Que nem aqui Manguesal Para quem não sabe É a mistura De água doce Com água salgada Se transforma Em água salobra E aí Dá esse ambiente Aqui Essa vegetação Ela só sobrevive Nesse ambiente De mangue De lama Vamos ver Se vem alguma coisa Aí Uma sainhazinha Ó Vem na pedra Gente Para quem ficou Na dúvida Do lance Da pedra O lance Da pedra Galera É basicamente O seguinte A gente Tem que analisar Ocasiões Em que o peixe Se encontra Boiado Está por cima D'água Entende? Quando o peixe Está boiado Você vê Muito remança Por cima D'água Isso significa Que o peixe Não vai Não vai ser Capturado No fundo Ele vai morrer Mais na pedra Na pedra É o seguinte Você joga uma pedra Uma distância boa Que a tainha Ela vai correr Para fora da pedra Mas a tainha Ela é um peixe Muito besta Ela volta Porque ela é um peixe Curioso também Ela volta Atrás da pedra E a hora Que você está esperando Você tem que estar Preparado Para jogar em cima dela Você vê eles Correndo para cima É só meio em cima Chama em cima E torce para ele vir As grandes Espera aí Que vocês tenham Compreendido Galera Lance da pedra É por ocasiões De peixe boiado Não adianta Você jogar A pedra Em lugares Que o peixe Não está boiado E dificilmente Você vai pegar Pegamos Até umas pedras Aqui Nós vamos utilizar Ela de novo Vamos fazer Outro lance De pedra Galera Tem muito peixe Correndo ali Naquele canto Ali Vamos tentar Tirar E jogar Na nossa reta Aqui Estou vendo Está mais na pedra Aqui Está mais na pedra Correndo ali Essa hora Da maré Galera Ela se encontra Na maré baixa Ela está Preste A começar A encher Nessa hora Que os peixes Costumam entrar Bastante Aqui no manguezal Ele sai Da beira da praia E entra junto Com a água salgada Para dentro Do manguezal Eles vêm comer A lama Tem muita Muita gente Que o peixe Come a lama Não galera O peixe Não come a lama Ele ingere a lama Que dentro da lama Tem um Um pequeno Plâncton Uma areiazinha Que é daquela Areiazinha Que ela se alimenta Não é da lama Entendeu A enha não come lama Ela come Só o plâncton Uma proteína Que fica Dentro da lama Diz que ela Tem um pouco Tem um gosto De lama Que as pessoas Não sabem Limpar Tem que saber Limpar também Ela tem Um sangue Bem Na espinha Dorsal Dela Dorsal Não é Espinha Central Dela Aqui Você tem Que tirar Aquela cartilagem Que fica Por cima Dela E esfregar Com a escova Limpa Que não seja De uso E limpar Tirar o sangue Todo Vai ficar Falei Beleza Tá mais De um pouquinho Falei de esticar Um pouquinho Mais pra frente Não Dá pra frente Vamos lá Colocar a tapa Sempre sentadinha Galera Tentinha Ó Ó Vamos dividir Ó Onde está Escorrendo ali Galera Quem acredita Digite Hashtag Um Cama Cama É Galera É Bem Ratinga E a malha 7 Tá trabalhando Hoje Com a malha 7 Mas também Trouxe uma Malha 8 Tá guardado Aí Ó Vamos lá Vamos lá A outra passou na bala, colocou no saco, a outra aqui as nadaram para a minha direção, acabou abrindo o saco da tarrafa, mas não ficou broma não, ainda ficou uma, graças a Deus ainda ficou uma. Vamos lá galera, põe mais um lance. Galera, parece que bateu um peixe aqui, parece que é um peixe maior, vamos ver. Caramba, lança a cor galera, poxa, acabei de perder o virote aqui Sérgio. Vamos lá galera, põe mais um lance. É, parece que tem malhado uma tarrafa aqui. Vamos ver. Vai gente, olha. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Tá suor. Sergião lá, solta a cantarrafa Sergião lá, solta a cantarrafa Espero que você esteja com o peixe. A ansiedade aqui é deixar nos comentários. Não sei se vai vir não. Está devagarzinho. Olha lá, Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Chama! Aconteceu um entrevistado no nosso de Sérgio, mas no próximo nosso nosso ele vai caprichar. Vamos ver se bateu o peixe aqui. Então, é uma batida. Vamos lá, gente. Olha lá, pessoal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, irmão. Vamos buscar. Chama. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Nada. Tchau, irmão. Puxa, irmão. É a rainha, velho. Força a vida. Tchau, irmão. Comemoramos demais, galera. Não foi dessa vez. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Agora, eu, com todas as minhas forças, vou jogar essa terraça em nome de todos vocês. Vou trazer o que vocês mais querem. Curumão! Vá! Nossa! Nossa! Vai buscar! Feche! Deu falha! A Rafa Pé também pega peixe! Então! Vai buscar! Traga peixinho bonito pra mim Peixinhos, peixinhos, bonito pra mim Oi! Tão parados! Papo! Galera! Não deu pra filmar mais esta mostainha Bonitinha! Olha só! Tainhão! 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 Bom lento, tainhão! Nicocê bateu um virotinho, ou um maté Tainhão! Que que? Saiu muito para fora Mas vai dar bom Meio de banda Tainha Tainha Pilate Tainha 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 Vá Vamos dar uma esticada Galera Galera que assiste meu canal E anda de Red Ski Pelo amor de Deus Quando vocês viram um tarrafeiro Passam mais longe possível Para não espantar os peixes Fazendo um favor Nada Tainha 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 . . . . . . . . . Como é que é? Hã? É galera, a maré já está bem alta A cada minuto que se passa o peixe se torna mais difícil de ser capturado Tá doido Rapaz, a gente vai ver um tiro aqui agora Jesus Cristo Olha, eu levei um tiro na cara Gente, mas quase matou do coração Mas fez uma clatera aqui na tarrafa Nossa Nossa Nossa, se eu tivesse com o remo aqui, eu pegava ela Caraca, nem para mim bater que ela caiu aqui logo Gente, que grave está indo? Meu Deus, parece um reloquiste Ah, bateu Ah, você Bateu três tiros aqui, meu parceiro Rapaz, o bicho está cagado hoje, hein? É, é, é Pelo menos Mais um Isso É 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 Tá Olha aí! Olha aí! Olha aí! e aí ductou, agente, agente? E aí tá duro... Aê gente, ae nós apenas trabalhamos assim é na verdade gente,服la aqui, ao vivo oh, 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 oh MMA ah, não, ah, não vou atrás aí Globo divulga Globo, a gente se liga em você A gente tem um porquinho, topa! A gigante não está nação do seu corpo! A gigante para o leste! A gigante para o leste! A gigante para nós A gigante para as crianças! Fala galera, finalizando mais uma pescaria aqui agora Hoje conseguimos, graças a Deus Matar os peixes ainda Não foi uma grande quantidade Mas foi uma quantidade boa Não está ruim não A gente não botou nada aqui dentro E a gente pegou esses peixes aí Tainha Hoje só foi tainha mesmo Pegamos quase meia caixa Valeu! Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixa o like lá galera Para fortalecer o canal Comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos Divulguem se possível E se inscreva no... Me segue lá no Instagram Vai estar passando aí na telinha para vocês Para seguirem lá Que eu vou todo dia postar quando eu for pescar Para vocês ficarem por dentro de tudo Valeu! Espero que vocês gostem Tamo junto, é nóis Fui, até a próxima Amém